Brendan Moreno e Alexandre Pantoja se enfrentam na penúltima luta do UFC 290, valendo o cinturão da categoria peso mosca, e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Quem já assistiu o vídeo que eu fiz do Whittaker contra o Dico Duplessis, esse vídeo aqui vai ser no mesmo estilo. Vou dar minha opinião, vou trazer aqui as cotações mais detalhadas da Bolsa e o que os apostadores que têm lucro estão escolhendo também, tá? E aí você tira suas conclusões e comenta aqui nos comentários também a sua opinião. Comenta nos comentários, lógico, né? Vai comentar onde? E então vamos lá, começando com o Brendan Moreno, ele tem um cartel de 21 vitórias, 6 derrotas, 2 empates, muitas lutas, muito experiente, e a gente tem o Pantoja basicamente com a mesma experiência, né? Ele tem 25 vitórias e 5 derrotas, né? Então um cara aí que é o Pantoja com 30 lutas e a gente tem o Brendan Moreno com 29, então quase a mesma coisa. Na média de tempo das lutas dos dois, né? A gente tem o Brendan Moreno com 14 minutos e 53, enquanto o Pantoja 10 minutos, mas aqui é mais ou menos a mesma coisa da outra luta que eu falei do Itaker, né? O Brendan Moreno, ele já fez muitas lutas de 5 rounds, então, ou como desafiante ou como campeão, então isso também faz com que ele aumente a média de tempo dele, então só pra deixar claro, né? Questão da altura, o Brendan Moreno é um pouco mais alto, peso obviamente é o mesmo porque tá na mesma categoria, a envergadura do Brendan Moreno é um pouco maior, os dois lutam com a base de destro e a idade ali é quase a mesma, né? O Pantoja é um pouquinho mais velho, o Pantoja nasceu em 1990 e o Brendan Moreno nasceu em 93. Falando aqui das estatísticas da trocação, a gente tem o Brendan Moreno com 3,55 golpes de média por minuto, enquanto o Pantoja tem 4,25, então tem um pouquinho mais de volume de golpes aí o brasileiro. Na precisão dos golpes, o Brendan Moreno tem 40%, o Pantoja 48%, então o Pantoja tem mais volume e é mais preciso, e nos golpes absorvidos o Brendan Moreno tem 3,19 e o Pantoja 3,38, então tem um pouquinho a mais de golpes absorvidos, é mais atingido o Pantoja, porém o volume dele é bem maior e a precisão também. Então, no geral, dá pra dizer que são melhores as estatísticas do brasileiro, né? E a gente tem, por último, na trocação ainda, a defesa, a defesa do Brendan Moreno é de 56% e do Pantoja 54%, então quase ali que um empate. Então, no geral, dá pra falar aqui, olhando essas 4 estatísticas da trocação, que o brasileiro leva uma leve vantagem. Na luta agarrada, a gente tem o Brendan Moreno com 1,8 quedas a cada 15 minutos, o Pantoja com 1,37, então o Brendan Moreno derruba um pouco mais, precisão ali das quedas, a gente tem o Brendan Moreno com 45%, o brasileiro com 40%, bem parecida, né? Defesa das quedas é exatamente a mesma, bem difícil isso acontecer, mas aconteceu nessa luta, os dois têm 67% de defesa e, na média de finalizações a cada 15 minutos, a gente tem o Brendan Moreno com 0,6 e o brasileiro com 1,2, é o dobro, né? Então o brasileiro tenta finalizar um pouquinho mais aí do que o Brendan Moreno. Nas últimas lutas, a gente tem o Brendan Moreno vencendo o Davidson Figueiredo, o Caicara France, aí uma derrota que ele teve para o Davidson, aí antes disso, duas, uma vitória e um empate, né? Então assim, das últimas cinco lutas, o Brendan Moreno lutou quatro com o Davidson, né? Indo na sequência de trás para frente, ele empatou, depois ele ganhou, depois ele perdeu, aí lutou com a Caicara France, aí ele ganhou de novo do Davidson, né? Então muitas lutas com o mesmo cara, né? Isso não sei se ajuda muito, né? Contra outros adversários, né? Enfim, depois a gente tem do lado do brasileiro, ele ganhou a última luta do Pérez, a penúltima do Roival, a antepenúltima do Cap, perdeu do Askarov, né? Lutador duro e tinha ganho do Chanel. Então, das últimas cinco lutas, o brasileiro ganhou quatro e das últimas cinco do Brendan, ele ganhou três, perdeu uma e empatou uma. Então, vamos lá, né? O que eu acho dessa luta? Bom, os dois já se enfrentaram duas vezes, né? Isso vai todo mundo falar a todo tempo e é o que cria um pouco do clima para essa luta, né? Uma das lutas foi no TUF, há muito tempo atrás, quando o Pantoja venceu a primeira vez, depois ele venceu contando para o cartel profissional também. Então, tem duas vitórias do brasileiro contra o Breno Moreno, mas duas lutas que já faz alguns anos e os dois, na minha opinião, evoluíram muito, né? O Breno Moreno evoluiu a tal ponto que se tornou campeão e o Pantoja evoluiu e poderia ter sido campeão, sim, se não tivesse tido problema de lesão e etc. E um tropeçou outro ali em lutas como foi para o Askarov e tal, que talvez tenha atrasado um pouco ele, assim como eu tinha perdido também para o Davidson no passado e tal. Então, dois caras que estão ali praticamente no mesmo nível, não estão porque um é campeão e o outro não, mas mesmo nível técnico e tal, eu acho que estão bem equilibrados realmente. Então, eu acho que o brasileiro tem sim chance. É difícil porque eu vejo que talvez o Breno Moreno consiga, na trocação, ser superior. O Breno Moreno é muito bom na trocação, né? Muito bom de boxe, enfim, é muito chato. Mas o Pantoja também é muito bom. A gente tem os dois se equilibrando, eu acho que eles se equilibram basicamente em tudo, né? Tem a luta agarrada do Pantoja que é excelente, mas o Breno Moreno também é muito bom. A gente olhando, inclusive, o cartel profissional do Breno Moreno, ele não tem derrota nem por nocaute e nem por finalização, o que já chama bastante atenção, né? Lembrando, você vai falar, ah, mas o Pantoja finalizou ele. Como ele não tem a derrota? Mas foi no TUF, né? E no TUF não conta para o cartel profissional. Então, o Pantoja finalizou ele realmente no segundo round e tal, só que no cartel profissional ele não tem. As seis derrotas que o Breno Moreno tem foram todas na decisão, né? Já o Brasileiro é a mesma coisa. Ele tem cinco derrotas e as cinco foram na decisão. Então, nenhum dos dois foi nocauteado ou finalizado. E o Brasileiro, ele mais finaliza, o segundo método de vitória dele é o nocaute e o último é decisão. E do lado do Breno Moreno, a gente tem mais vitórias por finalização também e o nocaute e decisão está empatado. Então, assim, são dois caras que têm qualidade técnica para nocautear, para finalizar, e nenhum dos dois nunca foi nocauteado nem finalizado, né? Então, eu chutaria aqui que tem uma grande chance dessa luta ir para a decisão. Falando aqui da opinião dos apostadores que têm lucro, tá? Isso é tudo auditável, tá? Não estou falando aqui do porquê eu acho, não. Estou pegando aqui todos os caras que têm lucros e a grande maioria está indo com o Brasileiro, tá? A grande maioria está indo com o Brasileiro. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui na edição passada do UFC que eu trouxe quatro azarões que esses mesmos caras estavam escolhendo em quem apostar e três deles, que a maioria escolheu, venceram, tá? Eram quatro zebras e deu três zebras que eles falaram. Então, muita gente fala, ah, porque a maioria escolheu Aldana contra Amanda e a Amanda ganhou. É lógico, os caras não vão acertar todas. Se acertar, estava todo mundo rico, né? Mas, do último evento, de quatro azarões, três eles falaram, escolheram como favorito para vencer e venceram, tá? Então, espero que eles acertem essa aqui, porque a grande maioria foi sim de Pantoja. Lembrando que tem a questão da cotação, isso também pode influenciar o cara arriscar ali para tentar fazer um lucro maior. Lembrando que a cotação para o Pantoja está de 2,70 lá na stake atualmente, né? E eu vou pegar aqui, para dar uma conferida com vocês, as apostas detalhadas para ver o que as bolsas colocam como mais provável, né? Então, de novo, vou fazer como eu fiz no outro vídeo, só pegar aqui os métodos, né? E a gente tem o mais provável, segundo as bolsas, por bem pouco, né? Porque a primeira e a segunda opção estão quase empatadas. A gente tem o Breno Moreno por decisão, pagando 2,80. Então, segundo as bolsas, é o mais provável. Inclusive, caso você esteja aí pensando, né? Ah, você falou, falou, mas não deu o seu palpite. O meu palpite, quem acompanha o podcast lá da MMA Hoje, deve ter visto. Eu fui de Breno Moreno decisão, tá? Então, de novo, como eu sempre falo, torço muito para o Pantoja. Ele já venceu duas vezes, acho ele um baita lutador, espero muito que ele ganhe. Mas, tentando separar aqui a torcida do que eu escolheria para botar meu dinheiro, eu acho que o mais provável é sim o Breno Moreno vencer e sim na decisão, tá? Então, eu concordo aqui com as bolsas, né? Nesses 2,80. O segundo mais provável é o Breno Moreno por nocaute, que paga 2,90. Quase que empatado. A terceira forma mais provável de acabar a luta é a vitória do Pantoja por finalização, que paga 4,40. Aqui, se eu fosse escolher, talvez eu escolhesse realmente como o mais provável, considerando a vitória do Pantoja, a finalização, tá? Então, aqui eu acho que eu concordo. Acho que a decisão que é a próxima agora é a segunda mais provável no caso do Pantoja, que paga 5,40. A terceira forma... A terceira, não. Acho que é a quinta já, né? 1, 2, 3... Acho que é a quinta forma. A quinta forma mais provável, na verdade, a segunda mais difícil de acontecer, é o Breno Moreno por finalização. E a mais difícil de todas de acontecer, segundo as bolsas, é a vitória do Pantoja por nocaute, que paga 19, tá? Isso aqui é, inclusive, uma opção que eu vi que alguns dos apostadores lá que têm lucro escolheram, tá? Então, talvez até durante a live eu faça um pouco também nessa opção. É o Pantoja por nocaute, porque 19 reais de cotação é muita coisa. Às vezes vale a pena um pedacinho ali, né? Bom, então, basicamente, é isso. Eu queria trazer aqui pra vocês essas informações. Dei aqui, mais ou menos, o meu overview. Pra mim, eles se equilibram muito tecnicamente, seja na trocação, na luta agarrada, no wrestling, no gás, na absorção de golpes, no queio de luta, no condicionamento físico. Então, é até difícil detalhar, né? Eu acho que o Breno Moreno tem uma vantagem ali naquele box dele, ele é muito bom ali. Mas o Pantoja é muito guerreiro. O Pantoja é um cara muito oportunista. Ele vê brecha na trocação. Ele vê brecha ali na luta agarrada e ele dá o bote e acaba com a luta. Então, acho que até a mentalidade, até a parte psicológica do Pantoja vai ajudar ele. Porque ele já venceu o cara, o Breno Moreno tem essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, também tem que lembrar que o Breno Moreno é o campeão. Então, isso dá uma motivação diferente pra ele. Fora a motivação da revanche. Ele vai querer vencer o cara que já venceu ele duas vezes. E, como eu disse, venceu, ele perdeu as duas vezes há muito tempo atrás. Então, sei lá. Eu acho que é uma luta bem difícil, realmente. Acho que a cotação das bolsas ali, o favoritismo 65 a 35, tá ok. Acho sim, de novo, sendo totalmente imparcial, acho sim o Breno Moreno favorito. Levemente, acho que se fosse pra escolher um método aqui, decisão, tá. Porém, parte da minha fezinha vai no Pantoja, porque eu acho que ele tem uma boa chance de vencer. E a cotação vale a pena, né. Então, é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.